O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, negou hoje o pedido da Associação Médica Brasileira, que pretendia suspender o programa Mais Médicos. A entidade alegou que esse programa do governo federal viola a Constituição ao permitir a vinda de médicos estrangeiros sem a validação do diploma e limita o direito de livre exercício da profissão. Mas o ministro Lewandowski avaliou que o Mais Médicos é de alta importância diante da falta de profissionais na área da saúde pública. A decisão dele tem caráter liminar. Esse assunto ainda terá que ser analisado pelo Plenário do Supremo.